E aí, Yara, como que você tá, minha amiga? Tudo bem, meu amor, e você? Tô muito bem, graças a Deus. Por que a gente tá aqui? Por que a gente fez essa ligação? A gente veio falar da nossa arte em conjunto, um projeto que você me chamou, você me convidou a fazer parte do projeto As Quatro Paredes. O que é As Quatro Paredes, Maga? Esse projeto lindo que a gente tava tentando gravar há muito tempo, mas eu tava muito engessado, é um projeto que fala da minha relação, primeiramente com o período de quarentena e o período de isolamento social, que foi um período que eu me senti muito sozinho, e eu não tava vendo meus amigos, malemar minha família. É um tempo que eu me fotografei muito, se você olhar meus trabalhos anteriores, eu fotografava muito meus amigos, a Yara, a Isabelle. E depois eu fiz o Conectarte também, que se vocês não viram, assistam. É um projeto que eu fotografei artistas em 2020, através de videochamada, e eu não fotografei ninguém desde então. E a única forma mesmo de eu expressar, através da arte, era com o autorretrato. Então, o Quatro Paredes surgiu a partir disso. É a minha relação com a quarentena. E ele busca enfatizar muito a questão da solidão, a questão do isolamento, e a questão do abandono. Porque, de novo, eu fiquei sem ver meus amigos, e eu e a Yara, por exemplo, houve um período da nossa vida que a gente se via praticamente toda semana, e estar sem ela foi muito difícil. Então, foi uma desculpa boa de ter a Yara perto de mim. Eu resolvi imprimir essa série em tamanho 30x30, e dar pra Yara intervir em bordado. E por que do bordado? Porque a minha relação com o bordado vem da minha avó, que é uma pessoa que... Eu já falei isso anteriormente no Connect Art, que sempre que ela vê algum rasgo na minha roupa, ela remenda. Então, eu tenho o bordado como uma demonstração de carinho mesmo no meu subconsciente. E ter a Yara comigo nessa série é meio que como ter o cuidado de uma amiga em cima das minhas angústias. Então, basicamente, foi isso. Eu resolvi imprimir essas imagens, escolhi alguém também de confiança, a Marina. Eu já tive péssimas experiências com impressão fotográfica, e eu sabia que ela era uma pessoa que ia tomar cuidado com as minhas imagens. Não só porque ela é minha amiga, mas porque ela também trabalha com imagens, e o portfólio dela é lindo. Se vocês puderem, dão uma olhada. E se vocês quiserem ampliar um dia a imagem de vocês, imprimir, e for de São Paulo, obviamente, mas eu não sei se ela manda para outros estados, mas eu sei que ela presta esse serviço em São Paulo. Entre em contato com ela, que eu tenho certeza que ela vai ter tanto cuidado com o trabalho de vocês que ela teve com o meu trabalho. Mas agora eu vou dar a oportunidade para a Yara se apresentar, falar um pouco dela. Quem não assistiu o Conectarte, talvez não saiba quem é você, fala um pouco de você, o que você faz, além dos bordados. Bom, obrigado, meu amor. Primeiro, né, agradecer para você ter confiado nas minhas mãos para tocar na sua foto e nas suas feridas de forma bem literal. Mas foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. Eu falei para o Maga, né, eu não, geralmente eu não bordo em foto, que é uma coisa que eu queria começar a fazer, mas eu não faço. Então foi uma experiência incrível fazer parte desse projeto. Eu acho que a gente conseguiu agregar as ideias ali e acentuar tudo que a imagem tinha e ficou bem bacana. E, bom, eu sou fotógrafa, eu sou bordadeira, também sou podcaster. E eu gosto de me envolver nessas coisas, assim, de se expressar. Então, tipo assim, eu me expressei pelos bordados, pelas fotos, e agora a gente pode se expressar junto pelas imagens que o Maga fez, os retratos, os retratos, né. Ai, muito obrigado. O prazer é todo meu de ter você nessa série. Você é uma pessoa que sempre topa participar de tudo que eu faço e, para mim, é realmente uma honra. Agora vocês vão assistir a realização desde o início. Eu sempre me utilizando do Photoshop como uma forma de... uma hipérbole, né. Uma forma de ampliar aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero dizer. E... Confiram. Espero que vocês gostem. Olá, eu sou o Maga. Tentando não enlouquecer nessa quarentena, decidi fazer uma série de fotos dentro de casa e vou me utilizar de alguns elementos para compor essas imagens. Um deles é essa... essa teia artificial que o Victor e o Bruno me deram. Muito obrigado. Faz um ano já, mas guardei com carinho e vai fazer parte de uma das minhas composições. Eu pretendo fotografar nessa parede em branco. Eu quero algo simples, até porque minha casa tem um espaço muito limitado, mas a intenção é fazer essas fotos, editar, imprimir e eu queria que houvesse algum tipo de intervenção. Eu queria que fosse uma imagem simples partindo de mim, mas que tivesse alguma intervenção física. Eu pensei na Yara, que é uma artista que faz bordados e juntar fotografia e bordado para fazer peças únicas. Eu ainda não sei como que eu vou mandar para ela essas imagens. Talvez eu vá imprimir na gráfica e mande por Uber e eu queria que fosse um processo que permitisse que ambos ficassem a salvo da exposição do vírus. Enfim, não sei se vai funcionar. Espero que funcione e aproveitem. aqui são algumas das imagens que eu fiz. A ideia é parecer que a teia está saindo da parede remetendo a um lugar meio abandonado. Acho que a questão da solidão e a questão do abandono é um tema que vai estar bem forte nessa série. A solidão chega como uma companhia imposta. Começa a me sussurrar todas as suas inquietações. Quando não é mais ouvida, grita. Seus gritos ecoam por todas as paredes da casa. Não sei mais o que é a casa e o que sou eu. não sei mais não sei o que é o que é que eu não sei que as suas outras eu Vamos lá. 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 Bom, nessa foto eu tive uma certeza muito clara, assim, do que eu ia fazer quando eu vi ela, porque ela já me passou essa ideia de, Maga está estagnado, está se sentindo solitário, está meio preso ali pelas telhas, pelas telhas de aranha. Então, eu já queria, assim, eu já queria, assim, eu já, assim, eu já queria acentuar mais esse sentimento, porque eu te conheço, então eu sei que esse sentimento de estagnação e de solidão às vezes vem de dentro da gente, então eu queria meio que fazer esse negócio do, o que te sufoca também está saindo do seu peito, sabe? Vai uma coisa direta, uma ligação direta, não tanto por dentro também, mas como por fora. Então, eu saia, assim, eu queria, assim, como por fora, eu acho que eu ia fazer das telhas é direto do seu peito, e eu ia, então eu ia dar o seu peito do lado da gente, eu ia dar o seu peito, uma coisa mais sufocante. e as linhas e os pontos que eu utilizei pra fazer a intervenção dessa foto, é um ponto muito livre, assim, ela é muito solto então, se a pessoa for ver a textura, tem várias linhas pra fora tem várias linhas meio rebeldes, assim, porque é uma coisa muito livre então, a minha ideia quando eu fui fazer esse, era pra ficar uma coisa bem assim, parece confuso mas não é, é uma coisa tipo, tá seguindo uma ordem, mas também, ela é meio rebelde dentro dela, então tem umas linhas soltas, tem umas linhas que ficaram mais pra um lado, mais pro outro e é uma coisa do tipo, meio que incontrolável, sabe, mas é aquela coisa que vai e volta que é um ciclo vicioso eu gosto que a imagem ela já passa essa claustrofobia, essa falta de ar e o bordado, ele acentua isso ele intensifica de alguma forma então, é como se se começasse da teia, descesse pelo meu rosto e o bordado desce essa continuidade pra fora da foto, pra fora dessa segunda dimensão, né chegando nessa terceira dimensão que é o bordado que dá textura mesmo na imagem vale lembrar que todas as nossas todas as obras dessas séries são assinadas e numeradas por mim e pela Iara como vocês puderam ver anteriormente a gente assinando é uma peça única e consequentemente por ser uma peça única ela tem um valor ela tem um preço e esse preço ele representa os nossos estudos a nossa dedicação o material que a gente usou também que é esse papel matte fiber que é um papel mais nobre normalmente a gente não não é recomendado que você toque na superfície do papel mas não teve jeito pra que essa série fizesse sentido eu não pediria pra Iara usar luvas até porque o toque dela faz parte da obra então algumas licenças poéticas são dadas por se tratar de uma obra de arte por se tratar de uma obra de arte todas as características ela tem esse preço e quem tiver interesse de adquirir pode entrar em contato comigo no Instagram ou com a Iara também no Instagram eu também organizei um site uma loja se alguém tiver interesse também de adquirir pode entrar no meu site vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês essas obras únicas todas acompanham o certificado de autenticidade também assinado por mim e pela Iara e algumas características que esse certificado tem é o alto relevo com o brasão da minha marca com o selo de cera medieval como formas de trazer mais segurança pra quem tá comprando e uma forma de garantir a autenticidade dessas obras mas por algum motivo alguém gostou dessa imagem e não pode arcar com o preço final mas mesmo assim queria ter essa imagem de alguma forma em casa a gente também vai disponibilizar prints só que no material mais popular digamos assim é um papel fotográfico fosco é um print 20 por 20 não sei se dá pra vocês verem ele não tem ele não é bordado vejam bem é só um print mesmo só a imagem impressa num papel fotográfico fosco e também acompanha um certificado de autenticidade é claramente diferente do da obra original mas que também foi pensado com muito carinho muito cuidado ó o meu brasão e aqui vai a assinatura minha e da Yara esses prints vão também estar disponíveis na minha lojinha ou vocês podem entrar em contato comigo e com a Yara pelo Instagram pra adquiri-los eles são numa tiragem de 16 imagens então são 16 imagens 20 por 20 quem quiser também é só entrar em contato com a gente Yara mais alguma consideração a ser feita? comprem nossa obra mentira comprem nossa obra comprem o negócio eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo do projeto foi feito realmente com muito amor então dei uma olhadinha com carinho tá muito legal tá muito muito tchucinho muito texturizado muito fofo mas é isso muito obrigado eu que te agradeço por ter topado mais uma vez participar comigo de mais um projeto e fala pras pessoas onde elas podem encontrar você e um pouco do seu trabalho quem quiser encontrar meus bordados eu tenho um Instagram de bordados que é o Las Vampiras Bordados lá eu faço as minhas próprias peças e faço encomendas também tem o meu Instagram de fotos que é o YaraAFotos também tem várias fotos lá minha pode dar uma olhada e eu tenho um Instagram de um podcast que eu vou divulgar também que é Estacão Mortica então é isso eu tô em todos os lugares e deem uma olhada isso aí sigam a gatinha e gente pelo amor de Deus compartilha essas fotos vai nunca te pedi nada apoiem artistas independentes compartilhem as fotos compartilhem esse vídeo compartilhem o que vocês puderem deem like comentem porque olha dá muito trabalho e é feito de novo como a Yara disse é feito com muito carinho tá bom um beijo Yara se cuida tchau 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 tchau